Uma oportunidade para realizar o sonho de ser o dono do próprio imóvel. Começou hoje o 12º Feirão Caixa da Casa Própria, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado. Imóveis na planta, novos, usados, de valores variados. As opções são muitas, ainda mais para quem busca financiamento de habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida, ou para operações com recursos do FGTS, de até 200 mil reais. Esses são os focos da Caixa Federal nesta edição. A Caixa, no ano passado, já trabalhava com o foco nesses produtos, nessa habitação de interesse social, porque é onde tem o maior déficit. Caminhando entre os estandes, é possível conhecer ofertas de mais de 15 mil imóveis, tirar dúvidas, fazer simulações, negociar. E se o cliente chegar aqui com toda a documentação necessária, dá até para sair de contrato assinado. Para encaminhar financiamento, é preciso apresentar RG, CPF, os três últimos contra-cheques, carteira de trabalho e comprovante de endereço. O comprometimento com a parcela pode ser de até 30% da renda mensal. Quem preenche os requisitos pode fazer um bom negócio, até mesmo em tempos de recessão econômica. É o momento de tu barganhar. Se tu tiver a condição, tu consegue melhores valores. A Daniela e o Cristiano encaminharam proposta para a compra de uma casa em canoas. Estão cada vez mais perto de realizar o desejo de morar juntos. Tinha mais ou menos em vista o que a gente queria. A gente queria mais ou menos aproveitar as ofertas, as propostas da construtora, e estar em conta agora. André também vai morar com a namorada. Ele saiu do feirão de casa nova. Estou feliz, né? Agora é só esperar o momento certo para entrar. O feirão Caixa da Casa Própria encerra no domingo, às 8 da noite.